E aí pessoal beleza mais um vídeo aqui para o canal e eu quero falar para você cara que tá querendo jogar de BM ver o pessoal aí combando igual um louco é esse negócio de combar no dedo acabou é coisa do passado cara o pessoal tá usando agora o macro de combo certo quem tem aí um mouse cara como tem grana para comprar o mouse aqueles mouse razer consegue fazer um macro ali e se sobressai nos combos agora eu quero deixar para você aqui no link um link na descrição do vídeo do alto combo eu vou deixar para você o link para você baixar outro como e nesse vídeo agora eu vou tá te ensinando a configurar o alto combo então vamos lá primeiro vou ensinar você configurar eu vou deixar um link na descrição do vídeo que vai baixar esses arquivos aqui ó e você vai abrir a pasta e vai clicar aqui ó no requem aí você pode minimizar após você abrir esse esse programinha aqui ele é executável certo você não vai ter que instalar nada são dois cliques ele já abre você vem aqui edit aqui edit você vai digitar aqui ó parêntese uma parente abre parentes fecha parente e aqui dentro você vai digitar assim um dois três quatro espaço um dois três quatro espaço um dois três quatro espaço e aí vai e aí você faz assim ó copia aqui certo é o ctrl c ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v até sumir a linha e vamos lá até ela voltar de novo para baixo vai dando ctrl v beleza aí apaga esse espaço do final aqui ó no começo aqui ó no primeiro parente que você fez você vai selecionar tá vendo essa esse negócio piscando aqui para digitar vai ter que ficar aqui ó aí aí você vem aqui nessa janelinha puxa aqui para baixo lá para o final tempo de intervalo time intervalo aqui clica aqui aí você vai aqui você nem mexer agora não clica uma vez clica na janela lá clica de novo clica na janela você vai fazer isso três vezes após você fazer três vezes tá vendo aqui o intervalo 40 intervalo 40 você vai colocar aqui ó 55 55 55 55 e esse é o delay o intervalo do combo né aí beleza após você ter feito isso você clica no x para fechar salvar sim aí vai tá sal aí beleza aqui tá prontinho macro se eu apertar o play aqui o macro vai começar a funcionar só que eu tenho que salvar ele certo você não vai querer perder ele você clica aqui ó eu já fiz um macro de combo aqui tá vendo com essa configuração que eu fiz lá então não vou salvar esse aqui beleza não salvar porque eu já fiz então vamos lá agora que eu vou mostrar para você como ele funciona você vem aqui ó e a pasta aqui opa ok aí beleza você abre essa pastinha aqui né ele vai ficar salvo no filhos aqui ó aí você seleciona o combo o que você se nomeia ele aí coloca o nome que você quiser eu coloquei arcanjo combo aí beleza aí tá o o o o macro configurado agora vamos lá pra mim mostrar pra você como ele funciona eu quero mais é que tu morra quem tá falando aqui é o novo dono dessa porra é ele mesmo porra cuidado pro senhor não perdeu o seu bolova odeio o mel gibson prefiro o denny glover é a máquina mortífera chamã game over só plantação inferada couro pede cover minha sogra era uma víbora eu não sei o que é que houve mas o brabo da área dela vende a vão na turidove eu sou do seu ídolo é fã do pop cover é isso aí pessoal você viu que é bem simples configurar o macro tá aí o link na descrição eu vou estar disponibilizando ele para baixar já com esse meu macro aí arcangel combo se quiser usar esse mesmo macro pode usar ele tá configurado certinho você viu que o combo sai beleza se também quiser criar o seu próprio macro tá aí o vídeo te ensinando como é que faz se quiser mudar a velocidade colocar mais skill né ele te possibilita fazer isso eu peço que você deixa seu joinha se inscreve no canal quem não é inscrito dá essa fortalecida no canal que eu vou procurar estar sempre postando novidade dando dica de uma online dando dica de um storm e é isso aí família valeu